Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer a calça pantalona que algumas pessoas me perguntaram que tem dificuldade para traçar o molde. É até muito mais fácil do que traçar o molde de uma calça simples. No livro, modelagem prática para confecção de roupas em tecido plano, está na página 123, tá? Eu vou ensinar essa calça aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar dessas medidas aqui. Você vai precisar da medida da cintura, você vai tirar justo ao corpo a medida da cintura, a medida do quadril, a altura do gancho, a altura do quadril, o comprimento da calça. Então, olha, como é que você tira essas medidas? Então, eu fiz um desenho aqui, que tem no livro também. Explica no livro direitinho isso daí, no começo do livro, de todos os livros meus de modelagem, eu coloco como tirar as medidas. A cintura é a parte mais estreita do seu corpo. Então, você vai tirar a curva dela, ajusta o corpo. O quadril é a parte mais grossa, certo? Abaixo da tua cintura, a parte mais gorda, você tira essa medida. E entre essa cintura e essa medida que você tirou, é a altura do quadril. Pra altura do gancho, o que é a altura do gancho? É da tua cintura até o meio das pernas. Então, pra você tirar essa medida, você senta num banco, ou numa cadeira, e tira a medida da tua cintura até a base da cadeira, até onde você tá sentada. Essa é a tua altura do gancho, certo? Então, essas medidas que a gente vai precisar. Deixa eu tirar daqui. Eu vou fazer o número 38 pra caber no quadro. Não vai caber o comprimento total, porque a câmera não conseguiria visualizar, e o meu quadro não tem um metro e dez. Ele seria um metro de calça, ele não tem essa altura pra poder fazer, né? Vamos lá, vamos fazer. Primeira coisa que eu fiz aqui, já pra adiantar, eu tracei o retângulo. O que que eu fiz? Aqui eu peguei a medida do quadril, sempre eu começo a fazer o retângulo com a maior medida, tá? Então, a maior medida é o quê? Entre a cintura e o quadril, o quadril é maior. 92 dividido por 4, deu 23 centímetros. Aí, esses 23, eu vou somar mais um. Então, 23 mais um é igual a 24. Então, aqui o que que eu fiz? Eu peguei a medida do quadril, deixa eu ver se tá enquadrando lá. Eu peguei a medida do quadril, dividi por 4 e somei com mais um. Deu esse número aqui. E aqui você traça o comprimento. Traçou o comprimento, põe a mesma medida dali de cima aqui embaixo e fecha do lado de cá, tá? Isso é pra frente. Então, vamos lá. Na parte da frente, eu vou descer um centímetro aqui, um só. Vou descer um centímetro desse lado de cá. Aí, aqui, nessa reta aqui, eu vou marcar a medida da minha cintura. Que, no caso, é 70, né? Do número 38, dividido por 4, vai dar 17,5. Aí, esse 17,5, eu vou somar mais um. Esse 1 é a folga de vestibilidade, é pra calça não ficar colada, é pras costuras não arrebentarem. Porque eu tô fazendo um molde pra tecido plano, tá? Não é pra tecido com estresse. Mesmo porque pantalona com tecido com estresse ficaria horrível. A não ser, né? Ou você faz com tecido plano, ou você faz com malha. Mas nunca com tecido com estresse. Porque não dá caimento. Um caimento bom. Então, 17,5 vai dar 18,5. Marquei aqui o 18,5, eu só faço isso aqui, ó. Pronto. Fechei aqui, tá? Então, eu já tenho a minha curva de cintura. Agora, eu vou pegar aqui e vou fazer a minha... Marcar a altura do meu quadril. A altura do quadril eu coloquei 20, porque 20, a maioria das pessoas, de quase toda a numeração, é 20 centímetros. Se você não quer, se você tem dificuldade de medir da tua cintura até a linha do quadril, aonde eu começo, onde eu termino pra medir a altura do quadril, a altura do quadril de uma pessoa é a mão aberta. A palma da mão aberta, a medida do dedinho até o dedão, vai dar a altura do gancho. Ó, o meu deu aqui, no caso, ó, 20 centímetros certinho. A mão aberta, tá? Então, aí, você não tem erro. Marco 20 centímetros aqui. Vai dar aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou dividir essa linha, ó, isso aqui é uma coisa que eu sempre esqueço de ensinar, mas é uma coisa que dá, por exemplo, facinho pra você fazer essa curva. Você divide em três partes. Dividir em três partes. Essa daqui eu vou vir nesse meio e descer. Então, você vai fazer a curva como? Você vai pegar, né, a régua que você... Se você quiser fazer com régua, se você não quiser fazer com régua, mas é só fazer isso aqui, ó. Da cintura... Ó, eu venho da cintura até aquela partezinha... Perdão, da cintura até aquele... Dividi em três. Até a última parte. E fiz o meu quadril, certo? Isso aqui é a minha linha do quadril. Mas vocês vão ver que não... Isso, se eu fosse, né, vocês vão ver que essa parte aqui não vai interessar muito. Do lado de cá... Do lado de cá, assim, ó. Eu vou marcar a altura ou de cá mesmo. Eu vou marcar agora a altura do gancho. A altura do gancho é 26 pra esse tamanho aqui. Deu 26 aqui. Eu marco 26 aqui. Eu vou traçar... Eu vou traçar aqui. Oi, perdão, tô na frente. E aqui seria a altura do quadril. Deixa eu já traçar aqui. Tá? Eu vou traçar. Agora, eu vou ir pra frente. Eu vou seguir pra frente na altura do gancho pra fazer aquela ou entre pernas. O meio da perna. O que vai por baixo das pernas. O acréscimo. Como é isso daqui, muita gente pergunta e confunde e... E sempre... Essa é uma pergunta que sempre me fazem. O gancho da frente. Eu vou pegar a medida do quadril, que é 92, e vou dividir por 16. Então, é 1,16. Isso daqui é fração. Uma parte de 16 de 92. Então, eu vou dividir 92 por 16. Vai dar 5,75. Já, já eu volto aqui de novo. Então, eu vou... Vim aqui pra frente. 5,75. Ó, seguir... Tá torto aqui. Seguir pra frente. Aqui, 5,75. Então, a pergunta que você me faz. Por que você dividiu por 16? Bem, é a mesma coisa se eu pegar essa parte aqui e dividir por 4. Se eu pegar esse pedaço que eu marquei aqui e dividir por 4, vai dar esse mesmo resultado. Só que aqui, tá com um acréscimo de 1 centímetro. E eu nunca uso a medida com um acréscimo de folga de vestibilidade quando eu vou calcular. Porque senão o gancho fica muito grande. Ele fica com aquela... Fica sobrando o tecido. Então, eu uso a medida sem um acréscimo de folga de vestibilidade pra fazer esse cálculo aqui. E em 4... Nós não fizemos 1 quarto do molde? Ó, 1 quarto. 1 quarto. É, aqui essa parte da frente. Tem a outra parte da frente. Aqui das costas tem a outra parte das costas. 1 quarto. Então, são 4 partes. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, é a mesma coisa. Isso que eu tô usando, que eu sempre coloco, que eu sempre ensino dividir por 16, é um... Como se dizia, é um padrão de alfaiataria. Em alfaiataria se usa esse cálculo, e não aquele cálculo de pegar o retângulo e depois dividir ele em 4 partes, certo? Então, vamos lá. Como é uma calça... Agora, eu vou fazer a curva. Eu vou fazer a curva da partir da minha altura do gancho até aqui. Aí, a curva você pode usar uma régua, ou simplesmente deixar aqui, assim. Ou simplesmente fazer, né? A mão... Aqui em cima, eu vou recuar. Eu abaixei um, agora eu vou recuar um centímetro. Diminuir um centímetro. Aí, eu venho aqui, ó. Eu tenho a minha frente, certo? Eu recuei um centímetro. Se eu for pôr braguilha, ou vou supor, eu posso fazer a braguilha de duas formas. Cortar separado, costurar e virar. Ou eu colocar no próprio molde. Eu gosto de colocar no próprio molde. Geralmente, 3 centímetros aqui. Aí, você vem seguindo paralelo a essa. Paralelo a essa, não a essa, né? 3 centímetros, você desce até mais ou menos 18 centímetros. Por exemplo, já tá bom. Aí, você ou faz o arredondadinho, ou você vem reto e segue aqui. É de 18 a 20 centímetros. 18 a 20. É padrão 18, porque você vai usar um zíper de 20 centímetros. Aí, você vai falar assim, ah, mas se é 18, como é que você vai pôr um zíper maior? Acontece que o zíper tem uma beiradinha que vai pra cima, prendendo no coste. E tem uma beiradinha que fica pra baixo, certo? Então, você nunca usa um zíper do mesmo tamanho da abertura. Porque, se não, ele vai ficar parecendo aquele fechizinho embaixo e fica feio em cima, tá bom? Pronto. Eu tenho a minha frente. Se eu quiser pôr bolso, vamos por aí, eu quero colocar bolso nessa calça. Eu vou colocar um bolso faca. Aí, eu vou recuar aqui, ó, 5 centímetros, 4 ou 3, depende do tamanho, tá? Aí, eu venho, eu não dividi aqui em 3 partes, eu venho nessa primeira parte aqui, ó. Dividi aqui em 3 partes, eu venho nessa primeira parte. Aí, você constrói o bolso, aí você pega daqui até aqui a metade e você segue até a linha do gancho. Depois, você põe um papel transparente por cima, porque você vai ter que copiar essa parte, essa parte do fundo e fazer moldes separados. Então, isso aqui, né? Vamos supor. Aqui, eu tenho... Ah, vamos descer a pantalona. Se eu quiser uma pantalona, não muito, aqui eu vou descer reto. Deixa eu pegar meu réguão. Eu gosto de usar régua, essa régua aqui. Essa régua é régua de escola, gente. Você acha em armarinhos, armarinhos não, em papelaria, que vende material pra escola. Essa régua de 1 metro é o que os professores de matemática usam. Vocês lembram que o professor... Né? Então, é só você seguir reto aqui. Meu móvel tá atrapalando. Segue reto aqui na perna, porque ela é o quê? Pantalona. Seguir reto. Sigo reto aqui. Tenho a minha perna. Isso aqui já dá uma pantalona mais... Já é uma pantalona, mas mais seca. Se você quer ela mais evazezinha na perna, que é o que tá usando agora, ela é mais evazezinha, você acrescenta de 3 a 5 centímetros aqui. Vai depender da moda. No livro eu coloquei 5 centímetros... Perdão. Eu coloquei 5 centímetros e eu pus no blog uma só com 3 centímetros, porque tudo depende do modelo que você quer. Se você quer ela mais aberta, mais fechada, tá? Aí você vem daquele ponto. Primeiro, segundo, terceiro ponto, e você vai reto até lá. Olha que facilidade. Foi reto até lá. Você tem a frente. Aí vamos supor que você quer fazer uma pantacoste. Você tem a pantalona com o comprimento até a sola do pé. Quando você vai tirar o comprimento de uma calça, você tira da cintura até a sola do pé. Isso é o comprimento da calça comprida. Aí, por quê? Porque você nunca usa ela descalça. Você vai pôr um saltinho, uma chinelinha. Se você for rastelinha, ela já serve. Se você for pôr um saltinho... Se você for pôr um salto de 7, você vai ter que aumentar esse comprimento, senão lá fica o pescador. Se você quer uma pantacoste, pantacoste é 20 centímetros acima do comprimento do pé. Tá lá na barra do pé. Sobe 20 centímetros. Você fez a calça. Sobe 20 centímetros acima, certo? Se a pessoa for muito alta, 25 centímetros. Mas 20 centímetros acima do pé é uma pantacoste e é o comprimento também de uma saia midge. Tá bom? Se a pessoa tiver 1,80m, 1,90m, uma mulher bem alta, é 25 centímetros. Porque aí as pernas são mais longas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Tá. Então, vamos fazer a parte das costas. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou... Só que aqui no retângulo tem uma diferença. Aqui eu pus quadril mais 4, deu 1 centímetro. Aqui eu vou pôr quadril... Dividido, perdão. Dividido por 4, mais 2 centímetros. Eu vou pôr a mais. Eu vou pôr acrescentar 1 centímetro a mais. Por que que eu vou acrescentar 1 centímetro a mais? Por causa do bumbum. Olha. Por causa do bumbum. A medida daqui até aqui é maior do que daqui até aqui. Então, eu vou pôr esses... Vai ser... Na verdade, ó. 1, aqui 2, vai ter 1 centímetro de cada lado a mais na parte das costas. Se a pessoa tem mais bumbum, você vai repor mais aqui e diminuir mais aqui. Até as modelagens mais antigas não previa esse acréscimo. Elas eram feitas de forma igual. Por quê? Porque as mulheres tinham menos bumbum. A mistura de raças no Brasil possibilitou que elas tivessem, né... Que o bumbum fosse aumentando à medida com o passar do tempo. Nas modelagens, por exemplo, japonesas... Vamos pôr, lá no Japão não tem esse acréscimo. A quantidade de folga de vestibilidade aqui e aqui é a mesma. Por que razão? Porque as mulheres têm menos bumbum. Então, essa diferença... Essa medida aqui com a daqui é praticamente a mesma. É... Em algumas modelagens europeias também não usa esse acréscimo. Por essa diferença de quadril. Exatamente pela mesma razão, certo? A folga de vestibilidade que eu tô dando nessa calça é uma folga de vestibilidade de 1,5 centímetro em 1 quarto de molde. Por quê? 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, o que seria 6 centímetros no total da calça. Que é pra calça não ficar agarrada no corpo e as costuras não arrebentarem, certo? Então, vamos lá. Eu fiz isso daqui, coloquei essa medida. Agora, eu coloquei... Eu marquei aqui, igual tá aqui, a altura do quadril e a altura do gancho, certo? A altura do quadril era 20, a altura do gancho era 26. Fiz a mesma coisa aqui, tá? Aqui, eu vou recuar 2 centímetros. Eu vou recuar 2 centímetros. Eu vou marcar a cintura a partir daqui, daqui pra cá. Aí, como é que eu faço com essa medida da cintura? A minha cintura, 70 dividido por 4, deu 17,5. 17,5. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar esse 17,5. Tá. Mais 2, porque se eu pus 2 no quadril, eu vou pôr 2 aqui. Mais 2. Mas eu vou ter que acrescentar mais 3, que é da pence. Porque nas costas, essa calça vai ter uma pence. E essa pence eu vou pôr de 3 centímetros. Como ela é de 3 centímetros, né? Então, aqui eu vou acrescentar, na realidade, mais 5. Então, 17, mais 2, 17. 18, 19,5. Mais 3, 19,5. 20,5, 21,5. 22,5. Então, daqui aonde eu recuei 2, eu vou colocar minha cintura, que vai ser o quê? Aqui vai ser... 17, 19, 21, 22,5. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu já tinha explicado, eu tive que tirar essa explicação última aqui, porque deu errado aqui no desenho. Então, vamos lá. Aqui, eu vou subir... Na onde eu marquei, eu vou subir 3 centímetros. Olha, até as minhas modelagens antes, no meu primeiro livro, eu colocava, acho que se não me engano, eu colocava 2 ou 2,5. Porque era um padrão usado até a década de 90. Aumentar esses dois. Se você for ver na modelagem europeia, na modelagem asiática, eles acrescentam 2 centímetros. Ou 2,5. Mas por quê? Porque tem menos bumbum. E eu percebi que, por padrão brasileiro, à medida que eu fui fazendo mais moldes pra confecções, eu percebi que não ficava, sabe, meio baixo aqui. Exatamente pela razão das brasileiras terem mais bumbum. Então, eu acrescentei. Se tem muito bumbum, você tem que subir mais ainda do que 2. Você tem que recuar mais aqui e subir mais ainda. Tá? Você vai de acordo. Aí é uma coisa que tem que experimentar, né? Mas quanto mais rechonchudo é o bumbum, maior é essa subida aqui e maior é esse recuo. Pra formar uma curva maior pra caber o bumbum. Tá bom? Então, subi 3. Aí, nesses 3, agora que eu vou seguir até essa linha de baixo aqui, que eu vou marcar os 22,5. Aí, o que que vai acontecer? Ó, meu 22,5 vai dar aqui. Quando eu desenho lá no blog, eu desenho no livro, você não vê, assim, eu sempre ponho mais pra cá, etc. Porque toda essa medida aqui vai depender, né? Algumas calças, essa medida aqui sai até fora desse retângulo. Ela faz até isso aqui, ó, na calça. Quanto mais grossa é a cintura da pessoa. Então, aqui tá proporcional, assim, cinturinha fina, porque eu tô fazendo, seguindo tabela, uma tabela. Mas, quanto mais grossa é essa cintura, essa linha aqui pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, pode até sair do retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Dividiu isso aqui por 3, faço o mesmo. Vem até na, ó, 1, 2. Vem até nesse 2 aqui, tá? Agora, o gancho. Eu dividi por 16 pra pegar o da frente. Eu vou dividir pela metade dessa medida aqui, ó. Ao invés de eu dividir por 16, eu vou dividir por 8. Metade de 16 é 8. Se você pegar, qual que vai dar o resultado? Vai dar 11,5. Ou seja, a medida do quadril dividido por 8 vai dar 11,5. 11,5 é exatamente o dobro da medida da frente aqui, ó. Percebeu? 5,75 vezes 2 dá 11,5. Poderia fazer assim, certo? Mas eu gosto de colocar do jeitinho que é feito em alfaiataria, assim, na maioria das modelagens. Vai dar aqui. Aí eu vou vir aqui e fazer essa curva. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Fazer essa curva. Um detalhe na curva que eu já falei, ó, quando eu expliquei a medida de outra calça. Quanto mais curvado aqui, quanto mais formar o C, mais vai formar o bumbum. Se a pessoa tem menos bumbum, essa curva tem que ser menor. Se a pessoa tem mais bumbum, essa curva tem que ser maior, certo? Aqui é como se eu tivesse dividido aqui, ó. Se eu dividir essa linha da altura do quadril em 3, então você veio aqui no terceiro ponto e desce até aqui. Você vai fazer o mesmo que fez aqui, vim linha reta. Vai cruzar com a outra aqui, né? Peraí. Vim linha reta. Fechar aqui. Certo? Se você acrescentar 5 centímetros aqui, você acrescenta aqui embaixo também. E você vem desse ponto aqui, primeiro, segundo. E vai reto até lá. Você tem as suas costas. Costas. Certo? Você vai cortar duas partes dessa, duas partes dessa, pra fazer a sua pantalona. Ah, marcar a pence aqui, esqueci. Essa pence aqui, eu vou pegar esse pedaço da cintura, isso é muito importante, gente. Porque senão a pence, ela fica posicionada num lugar ruim. Eu pego aqui, vamos supor, deu 22,5, a metade de 22,5, dá 11,25. Eu marco aqui 11,25, certo? Aí eu venho... Essa pence, ela vai... é metade da linha do quadril. Metade da linha do quadril aqui, ó. Certo? 10 centímetros. Tá bom? Aí você marca pra lá e pra cá, 1,5, pra cá e 1,5, pra lá. Você tem o quê? 3 centímetros de pence. Certo? Aí você põe um biquinho aqui, que é pra na hora que você fechar não faltar tecido. Então, qual foi o comprimento aqui da minha pence? Eu pus a metade do quadril. Se a pessoa tem aquela bumbum... Aí tudo depende, gente. Modelagem... Por isso que quando faz sobre medida é uma coisa, quando você compra na loja, o caimento é outro. Porque, por exemplo, se o bumbum é mais pra cima, tem pessoas que tem o bumbum bem pra cima, bem empinado. Essa pence tem que ser menor. Porque senão ela vai amassar, ela vai enfolar, ela vai formar um bico ali no final da pence. Então, ela tem que ser menor. Se a pessoa tem menos bumbum, essa aqui, né? Ou bumbum considerado padrão, certo? De tabela, etc. Bumbum que é proporcional, digamos assim. É metade da altura do quadril, você marca aqui a tua pence, tá bom? A pence de 3 centímetros. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido. Se quer uma coisa. Folga de vestibilidade. Então, na realidade, eu coloquei 6 centímetros, que seriam em meio em cada parte, né? Mas como eu fiz a parte da frente um centímetro menor, a parte das costas um centímetro maior. Em jeans, por exemplo, eu sempre quis falar isso, mas eu sempre esqueço. Então, eu acho importante. Por exemplo, em fábricas de jeans, todas as fábricas de jeans, colocam uma folga de vestibilidade de 9 centímetros no total, ou 10, certo? O que dá 2,5 ou 2,25 em cada parte. Em cada parte. Ela faz isso. Parte da frente menor, parte das costas maior. Mas, no total, é de 9 a 10 centímetros. Aí você vai falar assim, nossa, mas não é muito? É. Mas por que as fábricas de jeans colocam isso? Porque ela tá prevendo que o jeans vai encolher. Porque o jeans, ele é feito de tecido de algodão. É feito de denim, que é um tecido de algodão. Ou sarja, seja lá. A fábrica de jeans, ela sempre investe em tecidos de algodão. E ele encolhe. Então, por isso, ela põe uma folga de vestibilidade maior. Mas ela encolhe, mas depois que você começa a vestir, ela estica de novo. Então, por isso que quando você vai comprar jeans, é muito comum você falar assim. Ah, eu vou comprar calça jeans, meu número é 40. Mas quando eu vou comprar blusa, se eu comprar blusa tamanho 40, não me serve. É porque a folga de calça é maior do que uma folga de uma blusa justinha, por exemplo, colada ao corpo. E, então, não serve por base. A mesma medida tua, meu manequim é 40 de calça, vai ser 40 em cima. Não é sempre. Na maioria das vezes, não é. Primeiro que o corpo da gente não é igual, né? A proporção. Proporção de tabela, só manequim de desfile de moda. Então, tem essas variáveis. Então, quando você vai comprar... Ah, eu fui comprar uma calça jeans, meu número é 40. Eu fui na loja comprar uma calça social, a calça social não investiu tamanho 40. Exatamente, porque a folga de vestibilidade usada, vamos supor, em calça social, em tecido que não estica, ela é menor, né? Porque ela não precisa prever, porque a calça não vai esticar. Se ela vai usar um tecido, por exemplo, que não seja algodão. Então, tem essas variáveis, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido aqui. Olha, como eu falei pra vocês, se você quiser uma pantalona mais seca, você não precisa pôr essa abertura. Você pode descer aqui reto, tá? Só o fato daqui estar reto, já vai determinar que ela vai ficar uma pantalona. Você pode aqui eu pôr cinco, você pode pôr três, você pode pôr dois. Aí, é a gosto seu e de acordo com a modelagem do modelo que você quer, certo? Então, tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.